Oi pessoal e aí tudo bem estamos aqui no córrego aqui ó na cidade do córrego aqui até do lado aqui eu vou fazer um vídeo aí para mostrar para vocês alguns detalhes aqui do suzuki sx4 alguns detalhes vizinho por dentro alguns detalhes em alguns itens bem o farol de milho deixei ligado e não tá mostrando para vocês beleza se você é novo aí encontrou o canal aí por acaso e sobre automóveis aí com alguma curiosidade sobre suzuki aí se inscreve aqui ó deixar aqui no meio que se inscreve deixa um like comenta aí para estar ajudando aí nos comentários e é isso aí beleza vamos lá vamos ver os detalhezinhos do suzuki sx aí vamos lá vamos mostrar para vocês e prontinho pessoal estamos aqui ó com a chave dele aqui com a chave dele chave um alarme e vou dar uma voltinha aqui mostrar para vocês eu aqui ó e aqui é o suzuki black edition black edition normal e tá vendo a traseira bem legal né eu dei uma limpadinha nele já vem com as ponteiras aqui ó tá vendo já tem umas ponteiras e vem com esse protetor aqui ele é 4x4 aqui ó e a wd e roda aro 16 e roda aro 16 e roda aro 16 e tá vendo aqui e ele é bicolor em cima ele é cinza e embaixo preto ele é todo cinza e preto olhar que é um e farol de farol de faróis farol de neblina também daqui eu gostei porque e eu ia comprar um pc d para portador defenso porque nãoirie Confalão de meia sempre comprar o raque de tela aqui em encima aqui também não tinha Esse rack aqui não tinha Não tinha esse rack aqui E esse daqui veio completinho Com os retrovisores rebatíveis Tanto para frente quanto para trás São rebatíveis Veio com a multimídia também Esse veio completo Tem alguns detalhezinhos de risco aqui Mas isso é usado Não tem como Mas só de vir com uma roda aro 16 É uma vantagem Vou entrar lá Vou mostrar para vocês um pouquinho por dentro Aqui Que são Os botões Destravar tudo Destravar e travar os vídeos traseiros Os vídeos Os vídeos Para levantar os vídeos Ficou com a chave aqui no contato Vamos levantar os vídeos Os vídeos traseiros Vídeo dianteiro Opa Erguendo os vidros aqui Beleza Ergui os vidros O painel dele O painel aqui tem Aqui o marcador de De quilometragem rodado 58 km Está no modo P Pausado Ele rodou 98 mil km Aqui marca freio Combustível Bateria Aqui está bloqueado Combustível Velocímetro Vai até 220 E a temperatura E Aqui tem os botões também Do Deixar mudo Atender ligações Volume Passar música Cos control Cos control também Só que o cos control dele Eu não sei ainda Mexer muito bem Mas Você pode colocar uma velocidade No computador de bordo E ele andar só naquela velocidade Esse daqui Eu também não sei O ar dele É alto É Digital Frio Quente Velocidade do ar Tem uma multimídia também De 4 polegadas Aqui tem Os Spray Do Ar-condicionado Aqui embaixo Farol de milha Está ligado Deixa eu desligar E Esse aqui Ele é bem Confortável Só freio Acelero Aqui Ele é Automático Aqui ele é frio São 4 velocidades Pausado Ré Neutro Continua ligado Mas parado E aqui está no P P Que é o drive Aqui são 4 marchas Aqui é automático Aqui já é uma Reduzida Segui uma terceira reduzida Uma segunda reduzida Reduzida Máxima Serve Serve Tanto Essa reduzida Máxima Aqui Serve Tanto Para Subir Uma subida Boa Menos Forte Quanto se você quiser Segurar o veículo Se estiver Descendo Uma descida Bem forte Mesmo quiser economizar combustível E segurar o carro Você deixa aqui É a reduzida Máxima Aqui já é menos E aqui é uma terceira Reduzida Você pode andar Só no drive Freio de mão E aqui é o ponto Mais interessante Desse carro Deixa eu ver aqui Aqui ele está no 2 Está só na Só Ele está desligado 4x4 Está só 4x2 Agora Olha lá O painel Não sei se vocês estão vendo Tem o alto Aqui É para Caso você for pegar chuva Pegar uma estrada de terra E Tipo Tiver barro Essas coisas Você liga aqui E tem o bloqueado também Que é só para Transponder Assim Para passar por cima De algum obstáculo Se você tiver Em alguma ocasião difícil Eu não sei Eu acho que ele Ele ativa Só quando está andando Mas olha lá Está vendo Apagou Acendeu Aqui Está no 4x4 E ele decide As trações Do O veículo Que é melhor E ele é um carrinho Bem Bem prático Mesmo Aqui Banco de couro Está vendo Detalhezinho Lembra couro Também Aqui tem uma saída De áudio Os retrovisores Aqui 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 é para Lanterna de ré Espelhinhos Espelhinhos Tem esses espelhinhos Bem legais Aqui não tem o suporte Mas aqui tem um puta que pariu Aqui Que eles chamam de puta que pariu E esse negócio é bem interessante Que Bem legal E deixa eu voltar aqui 4x2 Aqui tem uns porta moedas Porta copos Também Bem legal Aqui Com os travadores Aqui um Outro porta Objetos Também Você pode Colocar sua carteira Aqui E fechar Uma tomada USB USB Porta luva Porta luva Está com manual Aqui dentro dele Um pequenininho Ele não cai direto Está vendo Naqueles Ele tem tipo Uma trava E é isso aí Deixa eu mostrar Aqui um pouquinho Aqui também Que são Os portas Trecos Aqui Está vendo Porta treco Aqui Aqui um pano Aqui um óculos Tem mais outro Porta treco Aqui Aí saída de ar Vou Lá para trás Mostrar um pouquinho Lá para trás Para vocês Se ele é espaçoso Ou não Lá para trás Ah tem um símbolo Aqui Está vendo O símbolo Da Normal E aqui embaixo Também está escrito Normal E aqui embaixo Também está escrito Vocês estão vendo Aqui ó Maçaneta cromada Aqui é para Travar os vidros Destravar se você quiser travar porta treco tem 5 saídas de alto falante para dar um som ambiente tem mais outra aqui então seria seria mais fica um pouco pequeno tá vendo também empurrei o banco para trás mas fica uns 5 dedos aqui tem mais outro outro aqui os banquinhos de couro com os encostos aqui tem os encostos aqui outro aqui tem uma bolsa traseira aqui se eu fosse colocar mandar colocar no Citroën Secatus tinha de pagar bem detalhe aqui em couro tem os cintos aqui de 3 pontas os encostos bem isolados vamos lá atrás que eu vou mostrar um pouco atrás para vocês tem umas luzes aqui para quando abrir o porta-mala aqui tem umas tranqueiras minhas aqui é da barraca da Blue Camp aqui tem duas partes a construção aqui também tem o aqui da barraca e aqui o estepe vamos ver se eu ergo aqui para vocês tem um cordãozinho aqui o estepe nunca foi usado tá vendo aqui o estepe nunca foi usado tem uma luz aqui uma luzinha aqui bem legal para que der escuro aqui é uns porta-trecho também eu guardo algumas coisas aqui e é isso aí vamos fazer mais um para quem for viajar as pernas estão totalmente esticadas tá vendo aqui minhas pernas estão totalmente esticadas e quando viaja é tranquilo é isso aí espero que vocês tenham gostado agora a gente vai dar uma volta com ele para vocês verem e aí pessoal agora a gente vamos até lá no no cruzeiro de Cambuí a gente vai dar uma voltinha aí e vão estar mostrando para vocês aí um pouquinho da força aí do do carro aí beleza a gente estamos saindo aqui do córrego agora a gente vamos lá para Cambuí a gente vai subir lá na rampa do cruzeiro lá e vou estar mostrando aqui para vocês um pouco da força dele aí uma subida aí aqui lá é bem íngreme mas é um ponto mais alto de Cambuí pessoal isso aqui eu queria mostrar para vocês está vendo está no drive e está no subidão eu vou subir para vocês verem ele ele não fica tão forte porque ele não entende que o câmbio está vendo está no drive não entende que está na subida tão puxada está vendo começou a chover um pouco está um pouquinho ruim que eu tenho que estar com a GoPro na mão também olha lá como eu estou subindo aqui eu vou passar para ficar mais forte eu vou passar para o reduzido aqui tem uns buracos aqui a partir daqui eu já vou colocar no reduzido está vendo está no reduzido aqui eu vou subir agora vai ficar mais forte e está no no alto 4x4 agora vamos ver se eu chover estamos subindo ainda deixa eu subir está bem alto aqui eu mostro para vocês já olha dá uma paradinha aqui olha vamos que vamos olha aqui você perde até a visão da frente do carro vai subir tranquilo pontinho chegamos chegamos então pessoal outra coisa que eu queria falar com vocês também é a respeito do do consumo eu fui viajar com ele eu rodei 500 e 560 km uma velocidade média de de 100 de 80 100 ele faz até 12 12 e meio agora se você aumentar já para 110 ele já vai cair para 10 11 km na estrada né e conforme o jeito que você anda ele fez até uma quilometragem boa de 12 12 e meio e andando 80 100 e agora se for um pouco o pé mais pesado beleza e é um carrinho bom econômico não é tão beberrão que nos outros falam a gente subimos aqui onde que a gente está aqui agora então pessoal é isso aí eu mostrei um pouquinho dele por dentro para vocês aí mostrei aqui também o desempenho na subidona aqui e falei um pouquinho sobre o combustível que eu fui viajar com ele fez uma média de 12 andando a 100 e fez uma média de 11 ou 11.2 andando a média de 110 beleza espero que você tenha gostado do carrinho aí se você tiver alguma dúvida aí você escreve aqui embaixo aqui alguma pergunta alguma dúvida aí que você ficou sobre o carro aí que você queira comprar ou que você queira conhecer um pouco pode perguntar aí embaixo aí beleza espero que você tenha curtido o vídeo aí deixa um like comenta e até o próximo vídeo até mais